Salve, salve galera, eu sou o Douglas E eu sou a Lin E nós estamos de volta com mais um vídeo Então bora começar o jogo galera Vamos começar aqui pelo véio do raio Sem convencer Bônus De 1400 Pave 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 Um bônus só galera Pagou, pavô, se não pagou, pode Tu Tá querendo, bora ver Roxo não Azul não Tá vendo Eu comprei um bônus pra testar um pequeno Tava apagando Começou o roubo Não, bora Verde Eu sabia Coroa Vermelho Anel Eu sabia Aqui Aqui eu já tava sabendo Aqui é vermelho Amarelo Verde Meu Deus Bônus De mil e pouco Vai pagar Meu Deus Isso vai pagar Nem de 100 real Tá, capricha não paga com 100 real Raro 100 É, o 100 real ele paga 100 real ele tem condição Vamos embora Galera Mais um bônus agora Só que agora vai ser no normal Valei por mil Mesmo valor No normal Pra ver, né Pra ver quem paga Quem paga mais Um mil pagou Cento e pouco Não viu o normal 1, 2, 3, 4, 5 23 mil E caindo Boa Uma tarsinha faltou Azul Amarelo Amarelo Boa Multiplicador Vermelho Azul Roxo Roxo Multiplicador Coroa Anel Amarelo Multiplicador de mil Coroa Era coroa Era Não pagou não, né Devolveu um pouquinho Devolveu um pouquinho, né Falta só mil Devolveu mais que o outro Foi um raro Se vinha agora dá certo Se vinha agora Coroa Azul Boa Pagou 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 Esse aqui tá melhor que o outro Pagou 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 Tá derrolando Tá derrolando Amarelo Amarelo Se vinha multiplicador Em todas as radias a ser Verde Amarelo Tem 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 Boa Azul Amarelo Amarelo Azul O tacinha também é bom Amarelo Faltou uma tacinha Um azulzinho É Roubou pouco Melhor que o outro Bora pro próximo jogo Galera Pra finalizar a saga do Gates O último bônus aqui Do dadinho 1400 Mesmo valor Pra ver Dos três Qual que tá pagando mais Por enquanto Nenhum Pagando nenhum, né Mas o outro tá melhorzinho O normal Tá devolvendo Devolvendo Roubando pouco E o dado O dado aqui é Vem que você não entende Mas O resto Tá de boa É O dado pra se tapia Do que o outro Do que o mil Bora Dado em roxo Dado em roxo Do que o outro Do que o primeiro O três 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 Faltou um Três Confunde Tá vindo muito Multiplicador Isso não tá Conectando Faltou uma Verde 300 Roxo 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 Para Deus Ver Caralho Não tá Não conseguindo Forrar Não tem jeito Falta só os mil Aqui O resto Um Retrig Não teve Retrig É isso Uma rodada 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Multiplicador 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 Raio Levanta a sua vaqueira Veio A sua vaqueira Veio Não Ele levanta Se ele levanta agora É dinheiro Se ele levanta agora É dinheiro Ele levanta Não Não levanta Não Acabou Eu não gosto De ver Galera O pai No que pagar Agora Vamos Para a filha Starlight Mil Para ver Espero que ela Queira pagar E espera Que se não pagar Vai ser Bono de 1400 Vai ser tudo Que é para ver Para ver Onde vamos ter lucro Opa Clique Escreve Estrela Lua Ou Estrela Dos Luzinha Só Dos Lua É caro Verde Hum Tem 10 chances Opa Estrela Lua Amarelo Verde Verde Amarelo 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 Estrela Novo Dava para vir Um mundo Um mundo Mas tá bom Já vem 200 Nove chance ainda Quase retrigue Azul Não Meu Deus Agora Amarelo 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 Um Ah faltou Duas Duas Quatro chances Dá para ir Bônus de quanto? De 1400 A ver Será que é o Lua? Lua 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 Não é Vai pagar agora Estrela Quanto é Deu 500 Só 400 Tem duas chances Qual é 500 Opa Estrela Monta Vami Bora para o próximo Agora galera Vai ser na Instalite Normal Para ver A Mil Não pagou Bora na Normal Será Se a Normal Vai pagar Será Será Vamos ver se está igual O Veio Ele não paga Mais roubamento É Vamos ver se roubamento Ou devolve É se roubamento É se roubamento É devolve Porque ali Pagou mil Bora ver Aqui vai dar certo Já começou É Rai Está mandando Mais cola Não quer Nada Começou Com essas ameaças Aí começa a colar Não tem Rai Bora Estrela Boa Tem Rai Sim Olha Mas Vamos ver Esse Corrinha Que está vindo Pouco X Coração 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 Só 3 Só 3 Boa Verde 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 Multiplicador Mais 12x Amarelo E sol Se vir sol O sol é mais caro Que tem o sol 400 Já voltou 500 O sol é mais caro Se tiver se vir do sol É 1 milhão Coração Estrela Lua Azul Amarelo Tá difícil Tem 3 chances Galera Um sonho Eu acho que foi ao contrário Foi ao contrário Agora bora para a última Starlight Galera Para fechar a saga do Starlight Bora no último Starlight Cristo de mal Bora ver Se esse aqui vai pagar Pela lógica Esse aqui vai ter que devolver Azul Foto 1 Amarelo Ele tá mandando um pouco multiplicador Não tô gostando disso Opa Multiplicador 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 É agora Opa Coração Bota 1 só Boa Multiplicador Não tem Multiplicador Multiplicador É agora Agora tem Agora vai encher Multiplicador Então Boa 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 Amarelo 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 40 contas Agora é porque a gente reclamou Ele que é de mim Pagou 500 Acabou porque se quer dar uns mil Dá 500 Daí pronto Aqui morre Aqui não paga mais 2 chances Amarelo Azul Claro Amarelo Será Se há um sonho Mais 300 Falta 400 2 chances Última chance Lua Se paga a lua já era Se paga a lua já era Aqui é 1 milhão Pode comemorar Aqui é 1 milhão Aqui é 1 milhão 1 milhão 1.400 O único Starlight que pagou O único desse Multiplicador que pagou Mas galera A rainha tem um Um desses que nasce nesse ritmo assim Que a gente vai pra lá Galera Nós foi no véio do raio Na filha dele E agora no Cachorro dele Pra ver Sem volume Sem volume Agora tá com volume 15 chance Caramelo Eu confio em tu É só tu querer Pode ver que nós temos que sair do canto aqui A gente nem ganha Nem fica pobre de ver Bola Simbola Bola é melhor que tem aqui Bola Não veio bola O caramelo parece que não tá tão bom não Isso mais Vamos acreditar no cachorro do velho do raio Opa Chinelo Um chinelo Um chinelo Um chinelo Boa 28 conto Opa Sim Agora o Multiplicador tá alto Pagou 500 É só colar galera É só colar Boa Verde aqui Bola E agora você paga Essas motos aqui Essas motos é caras Multiplicador Multiplicador Não tem Multiplicador Vai pagar o Haru 700 Não pega porra nenhuma É sempre assim Não Três chances pra ver Tem que pegar moto 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 Faltam duas motos Bora Azul 600 Bola 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 Faltou uma bola Devolveu os mil Aqui não trabalha com vitória não Agora bora pra mulher do velho do raio Galera Agora a gente vai na mulher do velho do raio 1.400 Pra ver 3 spins Raro 4 Raro 4 Bora Oh capacete aqui Capacete 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 Pega o capacete Não pegou Pra nós ganhar aqui Ela tem que mandar Multiplicador logo Não tá mandando Não é um bom sinal Não tá colando nada Não é um bom sinal Azul Pegaminho Pegaminho Rosso Multiplicador Raparinha Roxo Cuboquinha Capacete Vete Rosso Mandou um Multiplicador Rosso Pegaminho outra vez Não vai mandar Multiplicador Não é puta Não mandou Multiplicador Agora a rainha não mandou Puta safada Esses 20x naquela hora ali era dinheiro Era 2 mil conto Bora Cuboquinha É Não tô arriscando Cuboquinha Mas aí é hora Raiar Agora tem como fugir mais não Opa 1.500 Tão com 300 de lucro Eu não tô não Tá bem que febre Não Tem duas chances galera Pra nós fechar pra 2 mil Pra fechar 2 mil agora 2 mil Não fechando Ih ladrão isso Que dá pra pagar muito aí É Tá bom Agora bora pra O cara que fabrica a arma do velho raio 2k Galera Agora vamos aqui no cara que faz a arma pro velho raio Nele não tem 1.400 Vai ser 2k É uma só Pra ficar rico logo Portuno ou nada Deu o raro 4 O raro 4 não é bom nesse daqui O raro 4 não é bom É bom? Não é Porque o raro 4 é 10 chances O raro 5 é 15 chances E o raro 6 é 20 chances 1000x Azul Agora mandou, não pegou nada Meu Deus Anel Vai martela 50 contas, tu pode dar 1 de 100 Devolveu E me deu mais 400 E me deu mais 400 Agora E o 100x 8x É, 4x 4x4 de lucro Agora bora para o cara que dá presente Para o velho raio Diga, bora para o papai É, é o fator Galera Agora para finalizar o vídeo No cara que dá presente Para o velho raio Para acabar o vídeo É Vamos dar 2k de presente Para ele comprar presente com o velho raio É assim que se joga, raro 5 Raro 5 15 chances Se não pagar é uma covardia muito triste Opa, isso aqui Bengala Bengalinha Boneco Bonequinho E o presente deveria ter sido jogado Rosio Joga aquele presente lá Jogou com pouco Jogou com pouco dinheiro Com pouco Mas já voltou 290 Tem 11 chances Não, o máximo é 100 É 100 Rosio Ele tem que pegar muita coisa E mandar o sem filho Rosio Rosio Ele não está com cara que vai pagar A cara dele não é boa Papai noel Papai noel Papai noel vai roubar nós Bengalinha Mesmo se mandar 100x Agora não compensa Bolinha 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 vermelha Rosio Canequinha Penúltima chance Bolinha vermelha Última chance Canequinha E FUM 300 real Só ladrão Não Vamos finalizar o vídeo Certo? O vídeo vai acabar ganhando É o último jogo Para finalizar certo Sai ganhando Você vai gostar Fins Para acabar Agora Acabou Acabou Seu sonho está realizado Um bondo de quanto? Para fechar 10 mil De 300 Um bondo de 300 para fechar 10 mil Não sei Não vou nem 300 Sem colar nada Coelho Não é não Não era assim não Não era assim não Cara está colando nada A minha filha não vai encher os 30 Opa 600 Do nada Encheu Encheu Caralho Level 2 Graças a Deus Opa 600 Bora lá Vai vai 100x 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 4 2 4 1 Opa Meu Deus do céu Mas se fossem lobo 100x Ah Maria Boa 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 o que eu fiz não 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 é o jitinho aqui da boi em casa agora vai encher é só pegar agora qualquer coisa qualquer coisa pegou falou em qualquer coisa o que eu Boa, passou o nível Passou o nível Passou chorando 2 mil quantos, um bando de 300 Ela tá se apertando com ele É, não Bora, agora hein Leve o 3, agora paga um Se pagar, vai pagar Não queria pagar não agora Roubou 4 chances É, roubou Não queria mais um bando de 300 300, quase 2 mil Caralho, vai pagar um 3x 2 real aí Vai, 2 real Mas tá bom, né Bando de 300 O bicho de estimação do velho raio Pagou Galera, eu vou te ver Deixa o like, compartilhe E fique com o teu